2013, um ano marcante na vida dos gremistas. Moradores do bairro Azenha e a torcida tricolor se despedem do antigo estádio. Veja nesta edição do Editorial Jota. Implosão do Olímpico deve durar 20 segundos. Moradores da região se despedem do bairro gremista. Funcionários do Monumental ainda aguardam respostas. Vizinhos do estádio perdem visão privilegiada dos treinos. Fim dos Jogos no Olímpico e as mudanças no comércio local. Fique com a gente. E veja o que acontece em torno do Olímpico antes da implosão. A implosão vai ser a última memória marcante na história do Monumental da Azenha. O Editorial Jota fez uma entrevista com Felipe Brasil Viegas, professor da PUC, projetista e especialista na área de Engenharia Estrutural. No final deste ano, a torcida gremista se despede do palco de muitas glórias. A exemplo de outros grandes estádios, como a Fonte Nova, o Olímpico vai ser implodido, dando lugar a um novo empreendimento. Mesmo sem ter uma data definida, a implosão do Olímpico já está sendo executada. Isso porque para implodir um estádio, são necessárias várias etapas dentro de um planejamento. A implosão é um processo técnico, é um processo de engenharia, é um processo absolutamente seguro. Evidentemente, não existe segurança plena, mas é um processo dentro de padrões de engenharia, de alta segurança e alta confiabilidade. Em que, na verdade, o que se procura fazer é distribuir cargas, pequenas cargas, de dinamite normalmente, em elementos que são chaves da estrutura, para que eles explodam segundo uma sequência determinada. Se estima um tempo de, na ordem de 20 segundos, para que a estrutura venha abaixo. Portanto, é um efeito quase instantâneo. Quase instantâneo. Ou seja, essa ruptura por explosivos, por dinamite, colocados em peças-chave da estrutura, vai levar ela ao colapso, um colapso controlado. Sem que se tenham fragmentos atirados para o lado, dentro de margens absolutamente confiáveis para um processo dessa natureza. É um trabalho que exige um planejamento de logística, que tem que andar em paralelo com o planejamento técnico, de cálculo, de quantidade de explosivo. Para se ter uma ideia, se imagina, na ordem de 300 quilos de dinamite, é o que vai ser utilizado nessa ordem de grandeza, pouco mais, pouco menos, para a implosão de uma obra desse tamanho, do Anel Superior do Estádio Olímpico. Estádios são obras muito confortáveis para implosão. Seguramente está longe de ser o maior desafio. É muito mais complicado implodir, por exemplo, um grande edifício. Porque o grande edifício tem mais altura, portanto, a velocidade, a energia da queda é muito maior. Segundo, um edifício normalmente tem uma vizinhança muito mais próxima e, portanto, muito mais perto para o risco de ser afetada por algum detrito, pela própria onda de choque. Algum dano eventual ou patrimônio pelas vibrações, como nós falamos, a propensão disso é muito, muito pequena e, sobretudo, associada a obras muito fragilizadas. Se não, a expectativa é de que não ocorra nada desse tipo. Falar de implosão significa despedida, mas enquanto a hora não chega, o Olímpico ainda impõe respeito na vizinhança. A OAS ainda não tem uma data definida para a implosão do Olímpico. A previsão é que aconteça entre os meses de novembro e dezembro deste ano. Segundo a construtora, o estádio vai dar lugar a empreendimentos residenciais e comerciais. O Olímpico ajudou a construir histórias e lembranças da rua José de Alencar. A proximidade com o Grêmio foi fator decisivo na hora de escolher aonde morar. Durante mais de 50 anos, esta imagem inspirou muitas pessoas na hora da compra da casa própria. O amor pelo time, a atmosfera de jogos e conquistas, fez com que muitas famílias escolhessem como vista o Olímpico Monumental. O habitante mais ilustre da rua José de Alencar está prestes a desaparecer. E a vizinhança já está sentindo saudades, como é o caso de Dona Ana e sua família, que moram há 33 anos em frente à Monumental. O amor pelo time incentivou a família na hora de escolher o endereço. Agora que a implosão do estádio se aproxima, o sentimento de perda é grande. Eu frequento o Olímpico antes de morar aqui, que o meu pai me trazia. Na época a gente não tinha nem condições de pagar ingresso antes de adquirir essa casa aqui. E ele sempre dava um jeitinho para a gente entrar no Olímpico, dizia que era parente de não sei quem, e a gente acabava entrando. Era chuva, podia faltar o juiz, mas não faltava a gente lá no Olímpico, nos Jogos. Os moradores da Ruazinha, como é conhecido o trecho entre a Carlos Barbosa e a rótula do Papa para os íntimos, colecionam histórias sobre o time, como é o caso de Carlos, que tem uma vista privilegiada do Olímpico. Eu sou um remanescente ainda do antigo estádio, do novo e agora da arena. São três ciclos e a preferência de morar aqui porque eu estava dentro do Olímpico. Automaticamente, geograficamente, eu moro dentro do estádio Olímpico. O vizinho mais famoso da Ruazinha vai deixar saudades, mas as lembranças, estas, nunca serão esquecidas. Já estamos sentindo saudades, nós já estamos melancólicos. A implosão do Olímpico vai destruir paredes e destinos. Funcionários do estádio não sabem sobre o futuro no clube e aguardam respostas. O estádio Olímpico, morador a 59 anos do bairro Oazinha, caracteriza o local com suas cores e histórias. Não só para quem mora nas mediações do estádio, mas para quem passa pelo local, nota-se um grande fluxo de pessoas. Mesmo com a transferência dos jogos para a arena, fica evidente que o estádio ainda está em pleno funcionamento. Elisiane, que é funcionária do Olímpico, ainda não sabe o destino do seu emprego. Ainda não sabemos nada. Não, ninguém informou nada para a gente ainda. Estamos esperando. Os treinos da base e do time oficial do Grêmio ainda acontecem no estádio Olímpico. O estádio conta com aproximadamente 350 funcionários, que já se despedem, mas sem uma data exata. A relação entre diversos empregados com o estádio é de história e amor. A criadora do Memorial do Grêmio, Dona Ema Coelho, trabalha como voluntária há 35 anos. Eu me aposentei da prefeitura em junho de 1983. Eu resolvi vir me oferecer para trabalhar no Grêmio, para ajudar em alguma coisa. Aí, conversando com o doutor Mário Leitão, ele disse que tinham dois, um ex-presidente e um outro grande benemérito, o seu Hermínio Bittencourt, que dá nome ao Memorial, e Henrique Amabe, ele filho, eles pretendiam que o Grêmio tivesse um museu. Era uma sala enorme. Quando abriu a porta, assim, uma porta de ferro que tem até hoje, estavam assim no chão, todos assim, não amontoados, mas estavam os troféus. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso aí? Bom, aí eu pensei, no outro dia eu comecei a trabalhar, voluntariamente até hoje. A renovação do contrato com a empresa OES vai definir o futuro dos funcionários do estádio. Eles esperam mais do que uma resposta sobre o trabalho, mas a relação pessoal construída a partir de um time. Como é o caso do senhor Antônio Verardi, um dos mais antigos funcionários do local. O Olímpico é como se tu visse um filho crescer. Eu passo aqui dia e noite, porque eu vou para casa e volto no outro dia cedo. Então, quando tu vê isso aqui e tudo pelos ares, tu nem acredita, parece um sonho. Fica, assim, a saudade de tudo que tu construiu aqui, que tu fez, inclusive amizades, não só da diretoria, com sócios, com jogadores, porque a gente leva uma vida praticamente aqui dentro. Os funcionários que ainda trabalham no Olímpico esperam apagar das luzes para definir. Não só um novo emprego, mas uma nova vida. Eu não vou largar o grêmio, porque eu vou e o meu jogo, eu tenho minhas cadeirinhas lá, minhas cadeirinhas gold, meu estacionamento, comprei um apartamento na frente da arena, provavelmente para morar lá. O campo suplementar do Grêmio foi por anos paisagem principal de alguns apartamentos. A proximidade com os gramados construiu relações de amizade e profissionais. Enquanto na grade, pessoas disputam o melhor espaço para assistir aos treinos do Grêmio, moradores da rua José de Alencar têm visão privilegiada. Moradora do local há cinco anos, a colorada Maria Carolina tem como paisagem o gramado suplementar do Olímpico. A gente assiste de camarote, técnico e tudo. A gente sempre se olha ali e dali. Até quando vêm de outros clubes treinarem ali também a gente assiste. E vocês gostam de ter essa vista privilegiada? A gente gosta. A gente pode ver de perto, não precisa ter descer, às vezes tem que nem ver pessoas do interior, vinham. Agora nem tanto, mas vinha do interior. Eu acho que é uma justiça derrubar isso aí, que é uma história. A proximidade com o gramado não beneficia só torcedores. A poucos metros do campo, um ex-jogador hospeda meninos que sonham ser profissionais da bola. Por eu ser ex-atleta do Grêmio e saber que vêm meninos de várias partes do país, a gente resolveu investir nesse negócio, que de segunda a sexta sempre chega de 50, 60 meninos fazer avaliação no Grêmio. E a gente hospeda os atletas aqui e também por ser gremista e conhecer futebol, a gente procura ajudar todos que chegam aqui. Hélio Roberto dos Santos, mais conhecido como Betinho, é familiarizado com os gramados. Já jogou pelo Grêmio na década de 80 e agora presencia o dia a dia dos jovens que apostam em uma nova vida junto ao futebol. Em busca do sonho, né? Eles veem meninos de 10 a 18 anos, eles veem toda semana, chega segunda, fica até sexta. Uns são aprovados, outros são reprovados. A gente tem uma experiência boa com eles aqui. Há cinco anos morando no mesmo local, Betinho já sente saudade da vista. O sentimento, a expectativa é muito triste, a gente não gostaria que acontecesse, mas é uma coisa definitiva. Hoje a gente tem da nossa sacada uma vista linda, a gente enxerga o suplementar, a gente vê os treinos do Grêmio aqui, a gente vê esse belo estádio, essas cores azul e branca, já que todos nós somos gremistas. E fica muito triste quando a gente começa a imaginar que no final do ano vai haver a implosão e vai acabar com isso tudo. Ex-colega de time de Renato Gaúcho, Betinho teve a oportunidade de conversar direto da sua casa com o atual técnico do Grêmio. Um dia dando treino para o profissional, eu estava olhando aqui, ele veio, a gente conversou, trocou algumas ideias e foi muito bacana, até por privilégio de ter a sacada aqui muito próximo ao campo suplementar. As histórias de Maria Cristina e Betinho contaram com um cenário especial, o estádio olímpico. A despedida vai deixar saudade e um vazio no cotidiano dos moradores. A transferência dos jogos para a arena provocou mudanças no comércio local. Bares gremistas procuram uma nova identidade para se adaptarem. Com a proximidade da implosão do estádio olímpico monumental, fica a pergunta de como os estabelecimentos comerciais estão se preparando. Eles possuem uma forte ligação com o torcedor tricolor. É o exemplo do bar do Faísca, localizado bem na frente do estádio. Eu dependia 90% do jogo e hoje, para mim, depois que parou o jogo, diminuiu 90% o faturamento. A minha esperança é que quando começam as obras, para demolir, para construir, que daí volte o movimento, mas só que vai ser outro público. Em dias de jogo, o comércio local é uma opção procurada pelos torcedores. Eles buscam por bares e armazéns para lanchar e tomar uma cervejinha antes e depois da partida. Estabelecimentos, localizados na rua do estádio olímpico monumental, farão parte das lembranças dos torcedores. Andando mais alguns metros, encontramos um armazém onde são vendidos vários produtos, como comidas e bebidas. O dono, Luciano Vicieri, tem seu público além dos torcedores, que frequentam o estabelecimento em dias de jogos. É, a gente vai criando um vínculo até com os torcedores, porque eu estou aqui há tempo, mais de 20 anos. Isso vai criando um vínculo entre, tipo, diariamente eu tenho meus clientes diários no mercado e no jogo eu tenho também, que tem bastante gente que vem do interior, eles vêm e já vêm direto aqui. Eu acho que no meu ramo não vai mudar muito, vai mudar mais no dia do jogo em si, que não vou ter. Mas o fluxo de gente vai ser diariamente maior, por causa que vão vir os condomínios. Eu acho que não vai mudar muito, só no dia do jogo realmente que muda. Durante todos esses anos, moradores e torcedores passaram por esse lugar, construindo várias lembranças e vivências, como os movimentados domingos de clássico e as quartas-feiras de libertadores. O Editorial J. Na TV, especial aqui do Olímpico, termina agora. Voltamos no dia 19 com novas reportagens. Acesse o nosso site e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acesse o nosso site e Legendas por Quintena Coelho